Convido o doutor Harley, da Iara, que vai comentar um pouco para nós aqui sobre algumas novidades aqui que ele tem a respeito da fertilidade e eu convido ele a chegar até aqui. Foi quem propiciou que nós tivéssemos essa oportunidade de conversar hoje e facilitou apoiando o fórum, desde já agradeço. Bom dia a todos, agradeço o convite, Marcelo, Valéria, Elinéia, Camila, as pessoas com quem a gente tratou durante o período sobre o apoio a esse evento, parabenizo pela organização e iniciativa. A minha apresentação, vou falar alguma coisa a respeito da empresa que eu trabalho. Vamos comentar alguma coisa relacionada também à nutrição do feijão e apresentar algumas propostas de soluções nutricionais. Muito comum nos eventos em que participamos a gente começar com esse cartão de visitas. Essas são duas premissas de operação da Iara que estão diretamente relacionadas à questão da segurança e à questão do compliance. Imagino que isso é um critério bastante importante na escolha de parceiros comerciais e essas são duas licenças para operar que a Iara utiliza nos diferentes mercados em que ela atua. Bem, vou falar rapidamente sobre a Iara, a importância nutricional do feijão, que já foi comentado aqui, a importância da nutrição para o feijão, que é o tema que a gente se dedica no dia a dia, o programa nutricional Mais Feijão, e alguns resultados que nós obtivemos em lavouras demonstrativas em nossos clientes. Bem, para apresentar o que é a Iara, a sua missão, valores, visão, eu vou passar um vídeo institucional que conta um pouco da história da empresa. Por favor. Todas as nações civilizadas encontram-se em perigo mortal de não ter alimento o suficiente. À medida que as bocas se multiplicam, os recursos alimentares diminuem. É o químico que deve vir socorrer as comunidades ameaçadas. Quando William Crookes, químico britânico, disse essas palavras em 1898, os cientistas se apressavam para evitar uma crise de fome na Europa. Mas a meta era difícil, encontrar uma forma de extrair nitrogênio da atmosfera para usar como fertilizante. Na Noruega, o empreendedor Sam Eide solicitou a um colega, Christian Birkland, uma solução inovadora. Criar a descarga elétrica mais poderosa da Terra. Birkland respondeu, Isso eu posso conseguir para você. E fez. Em algumas semanas, Birkland solicitou a patente de um método de extração de nitrogênio. Uma crise alimentar foi resolvida e a empresa que se tornaria a Yara surgiu. Por mais de um século, criamos e aplicamos soluções aos maiores desafios alimentares do mundo, compartilhando conhecimento e descobrindo possibilidades. Tivemos que nos adaptar às transformações do mundo e tivemos sucesso. Porém, nos dias atuais, o mundo enfrenta desafios ainda maiores. Mudanças climáticas, aumento da população, escassez de terras para a agricultura. E a Yara será parte da solução, como foi há um século. Iniciamos recentemente uma jornada para renovar nossa missão, visão e valores. Uma evolução natural para manter a nossa relevância de uma nova realidade e auxiliar os nossos negócios, as nossas parcerias e o nosso planeta. A nossa missão é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. A nossa visão é de uma sociedade colaborativa, um mundo sem fome e um planeta respeitado. Os nossos valores orientam a nossa força de trabalho global, ambição, curiosidade, colaboração e responsabilidade. Teremos sucesso e prosperaremos enfrentando juntos o futuro, colocando a nossa missão, visão e valores em ação todos os dias. Criando e aplicando soluções com a mesma colaboração e curiosidade que fizeram a grandeza da Yara no século passado. E que impulsionará o nosso sucesso no próximo século, alimentando mais de 240 milhões de pessoas em todo o mundo, protegendo o planeta e cultivando o conhecimento. Yara, conhecimento que faz crescer. Bem pessoal, tivemos uma palestra da doutora Priscila, que ela falou com muita propriedade da questão da importância nutricional do feijão. Embora seja um alimento que esteja no dia a dia, por vezes a gente não se depara com essa importância. Eu trouxe algumas coisas, e eu faço questão de dizer isso nas apresentações aos produtores, para valorizar aquilo que eles produzem em suas fazendas. Esse é um alimento que tem três vezes mais potássio do que a banana, que é um alimento tido como um bom fornecedor desse alimento, muito utilizado pelos atletas. Em função da alta acúmulo de manganês, que é um elemento antioxidante, em especial no feijão preto. Rico em fibras que atuam na redução do colesterol, que foi dito pela professora Priscila. Rico em aminoácidos como lisina e treonina. Baixo teorio de gordura e livre em colesterol, também foi dito pela professora Priscila. E um valor nutricional potencializado por cereais de alto teor de carboidratos. O velho e bom feijão com arroz. Então esse é o papel que esse alimento desempenha, do ponto de vista não nutricional, mas econômico. Se a gente avaliar os dados da CONAMB nos últimos 18 anos, houve um aumento de 23% na produção de feijão no Brasil. A resposta ambiental que foi dada por todos que estão dentro dessa cadeia foi uma redução de quase 20% na área plantada. E o que é mais impressionante, um aumento de 36% na produtividade. Isso é um reflexo direto do uso de tecnologia. Trazendo agora para a temática que a gente se dedica, enquanto uma empresa dedicada a soluções nutricionais, a importância da nutrição para o feijão, algumas características dessa cultura que a tornam bastante peculiar e muito atrativa para trabalhar através do conhecimento agronômico em soluções nutricionais. Três safras anuais, isso é bastante desafiador do ponto de vista de nutrição. Ciclo curto, foi dito pelo professor Alisson, doutor Alisson, a esse respeito. Baixa resistência a solos ácidos. Intolerância à compactação. Elevada exigência em termos de fertilidade. Resposta variável à fixação simbiótica de nitrogênio. Baixo desenvolvimento do sistema radicular, ainda mais na região em que eu atuo, que além da dificuldade em enraizamento, ainda temos problema de patógenos de solo. Rápida definição da produtividade. Especificidade em momentos de demanda de nutrientes. Alta necessidade de controle e desenvolvimento da planta. Incidência de doença reduzida com vigor da planta. Essas são as principais características que norteiam esse desafio de fazer nutrição na cultura do feijão. Dos fatores que limitam a produtividade, como uma equação que leva em consideração esses parâmetros, nós vemos que número de plantas, número de vagens, número de grãos e média de grãos, desses quatro parâmetros, três têm uma contribuição direta da adubação. Então esse é um ponto importante quando se persegue produtividade na cultura do feijão. Nutrição então é um fator essencial. Quando a gente avalia essa questão do ciclo curto, existem três fases distintas no feijão que são muito importantes do ponto de vista da nutrição. que são a primeira fase, uma rápida absorção de nutrientes, ou a fase vegetativa. Uma segunda fase, que é o acúmulo acelerado de carboidratos e redução gradativa na produção de proteínas. Ou seja, a planta entra numa fase em que ela liga outros circuitos no seu metabolismo. Isso está diretamente relacionado com os estímulos que se deve dar à planta e a nutrição tem um papel fundamental sobre isso. E na terceira fase, é utilizar toda aquela maquinaria e as substâncias que foram produzidas através da fotossíntese para que ela encha grão e dê qualidade de peneira e cor a esse grão formado. Então são três fases muito importantes quando a gente pensa num programa nutricional que vai da nutrição e o estímulo ao desenvolvimento da planta. Por vezes temos dificuldade ao montar um programa nutricional de entender, através dos dados publicados, qual a quantidade de nutrientes necessária e quais as fases que são importantes no fornecimento desses nutrientes no desenvolvimento da planta. Então esse é um trabalho recente em que ele fez uma análise sobre dez cultivares, isso aqui são os valores médios, então nós vemos que do ponto de vista de acúmulo nitrogênio tem um papel importante na cultura do feijão, seguido por potássio. E todas as vezes que eu pergunto aos produtores nas minhas palestras qual é o terceiro elemento, aí gera-se uma grande dúvida. É o cálcio, que é um nutriente muitas vezes que não se dá a devida importância em relação a essa cultura, seguido do enxofre, do magnésio e, em último, do ponto de vista quantitativo, não de importância, todos eles têm igual importância para o desenvolvimento da planta, mas o fósforo. Nitrogênio. Nós já falamos que é o nutriente demandado em maior quantidade para o desenvolvimento dessa planta. Ele incrementa, tem um impacto direto sobre o número de vagens, ele promove o aumento do peso dos grãos, então esses dois componentes de produtividade são diretamente afetados pelo elemento nitrogênio e nós temos cultivares produtivas que têm alta resposta a esse nutriente. É sabido que o nitrogênio é um elemento absorvido pela planta tanto quanto o ânion como o cátion e isso tem uma interferência direta, inclusive na absorção de outros nutrientes. Ele é absorvido tanto como nitrato e como o amônio e nós temos algumas particularidades quanto a isso. A planta, quando ela absorve o nitrogênio na forma nítrica, isso promove a absorção de cátions, isso é descrito na literatura, reconhecido em outras culturas e nem tanto em cereais. Nós temos também uma questão de mudança de pH na risosfera à medida em que a planta absorve o nitrogênio na forma positiva ou negativa, para manter o equilíbrio eletrostático no entorno da raiz da planta. E também nós temos um impacto direto sobre um processo de perda de eficiência da adubação nitrogenada, que é a questão da volatilização. Quanto ao fósforo, fornece energia à planta, proporciona melhor a formação das raízes, por isso a necessidade de realmente investir nesse nutriente no início do desenvolvimento da planta, favorece a melhor formação de vagens e aumenta o número de grãos. Então também diretamente ligado ao componente produtividade. Quanto ao potássio na cultura do feijão, é o segundo nutriente com maior demanda. Aqui um parêntese, nós temos um nutriente que tem alta mobilidade na planta, que prevalece uma absorção radicular diferente dos outros nutrientes, e que isso é importante ser levado em consideração quando se faz um programa de adubação. Ele participa do transporte de açúcares, e isso permite, existe uma estratégia de fornecimento de potássio que passa pela complementação foliar, justamente para estimular essa transferência dos carboidratos das folhas para os grãos. E também ele incrementa o enchimento de grão. Isso é muito reconhecido, esse papel do potássio nesse processo, de carrear açúcares e carboidratos das folhas para os grãos. Bora e cálcio são dois nutrientes notadamente importantes quando pensamos no processo de floração, embora o estímulo a enrasamento também tem um papel fundamental. O boro é essencial na germinação dos grãos de pólen e o crescimento do tubo polínico. E o cálcio tem uma participação ativa nos tecidos de crescimento, ou seja, nos meristemas. E aí, nesse aspecto, esses dois nutrientes formam uma parceria, através do acúmulo na parede celular, realmente de dar estabilidade a essa parede na planta. E isso tem um papel relevante do ponto de arquitetura na planta do feijão. Então, pensando em todas essas particularidades, a nossa proposta é trabalhar com um programa nutricional que atenda essas principais necessidades em todo o aspecto da nutrição. Esse programa tem um nome, Mais Feijão. Na sacola de vocês tem um folder que explica qual o nosso posicionamento com as diferentes soluções nutricionais, em que elas visam algumas particularidades. Do ponto de vista de ter uma cobertura eficiente, pensar em fontes de nitrogênio que tenham uma baixa perda por volatilização, que é o principal processo de perda de eficiência da adubação nitrogenada. Nas regiões em que é possível fazer manejo de fertirrigação, produtos seguros para aplicação via fertirrigação, com nutrientes prontamente disponíveis e de alta solubilidade. Buscando o que, pessoal? Mais grãos viáveis e pesados, fazer com que realmente tenha uma boa resposta do ponto de vista dos nutrientes adicionados à cultura. E lógico, equilibrando a relação custo-benefício desse investimento. Sabemos que hoje a adubação representa 30% dos custos na cultura do feijão. Então é importante que a relação custo-benefício seja positiva na aplicação dessas soluções nutricionais. Essa é uma sugestão. São diferentes combinações de ferramentas. De plantio, tratamento de semente, nutrição foliar. Todos esses são ferramentas que nós disponibilizamos através do nosso portfólio. Esse mesmo slide está no folder que foi disponibilizado aos senhores. Eu vou comentar alguns resultados. Esses são trabalhos que nós fazemos com agricultores. Eles não têm uma estratégia científica. São os famosos farm test, lavouras demonstrativas. Nós temos parcerias com estudos de pesquisa, que aí levam pesquisa da maneira como deve ser feita. Mas aqui são testes feitos em produtores de diversas regiões. Então esse é um compilado. Nós temos aqui 25 ensaios feitos em várias regiões do Brasil. No Paraná, no Mato Grosso e Minas. E sempre utilizando as ferramentas que foram colocadas no slide anterior. Com uma preocupação de entender qual foi o comportamento em termos... O impacto sobre a produtividade e se o adicional de lucro líquido ao produtor foi positivo. Então nós temos variação ali de acordo com o resultado em função do preço de comercialização do feijão. Em relação a agregação de produtividade que foi obtida com os diferentes tratamentos. Então trabalhando em cima da média desses 25 ensaios, nós tivemos um incremento médio de 4 sacas por hectare. Houve uma variação em relação às ferramentas que foram utilizadas. E isso foi definido em função daquela oportunidade que entendemos que era importante ser solucionada naqueles clientes em que interagimos. Isso possibilitou um aumento médio do lucro líquido do produtor em torno de R$ 457. Isso é uma média. Então esse é o resultado prático que nós temos do nosso programa nutricional com essas ferramentas que nós comentamos. Bem, eu agradeço novamente a oportunidade. Deixo os meus contatos. Eu estou aqui com um time de colegas que trabalham na Iara, aqui na região do Paraná. Eu fico em Lusiana, no Cerrado, me dedico à cultura do feijão naquela região. Faço um convite aos senhores. Nós vamos ter uma rodada de negócio daqui a pouco. Para que discutamos questões comerciais. A gente vai estar em uma sala aqui ao lado, respondendo os questionamentos e trocando mais informações daquilo que a gente apresentou. Muito obrigado. 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 Obrigado.